Um romance termina, a saudade fica, recorda um passado que me prejudica Eu amei uma branca, bem polaquita, nervosa e com a onça e já com a tirica A saudade é grande e ainda estica A saudade é grande e ainda estica Não esqueça os prazeres que eu tive com ela Eu era o príncipe e ela a cinderela Todo amor que lhe dei jogou pela janela Mas mesmo assim ainda gosto dela Se a solidão mata, estou morrendo por ela Eu era o príncipe e ela Eu era o príncipe e ela a cinderela Ela foi para mim aceita e gostosa Também foi a fome na vida amorosa Causamos inveja pra gente invejosa Eu tinha dinheiro, era um mar de rosas Meu dinheiro acabou, mudou o rumo da prosa Eu tinha aikido, mudou o rumo da prosa Foi pela minha... Uma E aí Eu com ela gostava muito de ir Depois de São Bento do sapo cair Naquelas festanças eu divirtei Perto de Gonçalves, no Labari Pode ser que um dia voltarei por aí Música Adeus, Branca Tirana Até quando eu não sei Pra não te perder Eu muito lutei Não vou esquecer O que você me fez De volta pra casa Eu muito chorei Talvez em outro mundo Te encontrarei Eu muito lutei Música 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 Música